De vocês, gente, tô sem memória no celular pra gravar, vim gravar um vídeo rapidex Eu fazendo bolinho de chuva, olha gente, olha como é que tá meu bolinho Hoje tá mais fresco aqui no Rio, depois de muito calor e agora tá começando a chuviscar, gente Graças a Deus, tá começando a dar uns pinguinhos, vou mostrar pra vocês rapidinho como é que tá o tempo ali fora Aí resolvi fazer esse bolinho de chuva aqui bem simples, bem fácil, tem nada demais Não vou passar receita pra vocês porque a memória tá curta, aí vou filmar ali fora, o tempo já volto Olha que delícia, olha, hum, quem gosta de bolinho de chuva aí, com aquele cafezinho, tudo de bom, hein Olha gente, como é que tá o tempo, o tempo fechou, gente, 5 e pouca da tarde, ó Tá roncando bastante trovoada, ó, não vou ficar filmando muito não O tempo deu uma boa fechada e vou morar pra chover, tá dando uns pinguinhos bem fininhos Já tô sem água, meu poço tá seco, porque meu poço é assim de manilha, ó, gente E aqui não tem água encanada, ó, tá dando uns pinguinhos Tomara que chuva, chuva forte, ó, tá começando a pingar Deixa eu ir lá, senão o bolinho de chuva vai queimar Daqui a pouco eu mostro pra vocês Gente, tô fazendo bolinho de chuva, luz de vela, gente A luz faltou, gente, olha Tô fazendo mais, já tirei um pouco, ó Até o flash me ajudando aqui, ó Já fiz esses daqui, ó Tão ouvindo o barulho da chuva? Minha casa é de telha Faz muito barulho, olha, gente, ó a chuvada Desce chuva, desce chuva, deixa descer, gente Deixa descer pra encher o poço, que ficar sem água não dá não, minha gente Deixa a chuva vir, que maravilha, a chuvada Até que enfim, Rio de Janeiro, primeira chuva de 2019 Essa é a primeira de 2019, hein, gente Até que enfim Que maravilha, deixa pra poder molhar as plantas, molhar o solo Rio de Janeiro tava na secura, olha, gente, é muita chuva, hein Que alegria, alegria de pobre é chuva, gente A alegria de pobre é ter água no poço Ai, meu bolinho vai queimar, meu bolinho vai queimar, gente Olha Fazendo um bolinho aqui, daqui a pouco a gravação para, gente Porque eu tô sem memória Fazendo meu bolinho Ah, comer com um cafezinho O marido ainda não chegou do trabalho, gente Assim que foca, mas sexta-feira ele chega mais cedo Mas hoje, no caso dessa chuva, ele deve estar pegado no trânsito Olha, gente, o barulho da chuva Ai, bolinho de chuva, ó Gente, tá chovendo muito forte Meu filho tá cheio de medo, ó Meu filho tá cheio de medo Ele tem medo Muita chuva, gente Vou encerrar o vídeo por aqui Fazendo meu bolinho aqui no escuro Tá? Quem gostou, clica em gostei Se inscreve no canal e seu comentário Não me abandona se eu demorar a postar vídeo Vocês já sabem Mas eu tô aí no canal de vocês acompanhando, tá? Beijo, beijo, fui!